Olá, bom dia. Governo Federal apresenta mudanças nas normas de segurança e saúde do trabalho que simplificam as regras, sem comprometer a proteção do trabalhador. Em viagem ao estado de São Paulo, hoje, o presidente Jair Bolsonaro inaugura estações de pesquisa do acelerador de partículas brasileiro e participa da primeira feira do Nióbio no país. E vamos mostrar ainda que mais um serviço público foi digitalizado, agora do INCRA, para pedidos, inclusive, de títulos da terra. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, você também nos assiste ao vivo pelas redes sociais. O governo apresentou uma série de mudanças nas normas de segurança e saúde do trabalho para simplificar as regras, sem comprometer a proteção do trabalhador. Ao todo, foram modificadas quatro normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O secretário-executivo da pasta explica que todas as alterações foram amplamente discutidas com representantes de trabalhadores e empregadores. O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo, que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. As normas atualizadas incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a redução de exigências na análise ergonômica do trabalho. A fiscalização do trabalho é importante sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselhe, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância de simplificar as regras, criando um melhor ambiente de negócios para que o país possa gerar emprego e renda. É fácil ser patrão no Brasil ou é difícil? Só quem é ou já foi pode dar essa resposta. É fácil ser empregado no Brasil ou é difícil? É a mesma coisa. Imaginem se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando? E hoje em Campinas, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura cinco novas estações de pesquisa do Sirius, o acelerador de partículas brasileiro. No local também acontece a primeira feira do Nióbio no país. O Sirius é um dos mais sofisticados laboratórios de pesquisa do mundo e fica em Campinas, no interior de São Paulo. E o que o Sirius permite é como se fosse, vamos dizer assim, compare uma câmera ultra rápida com uma câmera antiga. Então a gente consegue ter uma velocidade de aquisição de dados muito maior. Por trás deste concreto todo, existe um sistema que acelera os elétrons quase à velocidade da luz. E assim, eles produzem uma intensa radiação, como num raio-x. Cada local, como este, é chamado de estação experimental. É onde os pesquisadores coletam a luz e analisam os materiais. A partir de hoje, começam a funcionar mais cinco estações. Um importante reforço para o trabalho que já é realizado aqui. Agora o Brasil tem um equipamento em pé de igualdade, inclusive mais avançado do que equipamentos que você tem hoje nos Estados Unidos, em boa parte dos países da Europa e países da Ásia. A única estação em atividade até o momento havia sido inaugurada no ano passado. E auxiliou nas pesquisas relacionadas à Covid. Nós pudemos ver que essa proteína do vírus sofre algumas alterações e isso implica na modulação da sua atividade também. O Sirius fica no CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Além da inauguração das linhas de pesquisa, nesta sexta acontece também a Feira Brasileira do Nióbio e a inauguração da Escola de Ciências Ilum, também ligada ao CNPEN, e que está com inscrições abertas para a primeira turma de graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil? Vamos lá, até agora foram distribuídas mais de 301 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam em 246 milhões 835 mil. 149 milhões 211 mil brasileiros tomaram a primeira dose. O número de pessoas que tomaram a segunda dose ou dose única é de 97 milhões 624 mil. E já a terceira dose foi aplicada em mais de 2 milhões 121 mil pessoas. E nesta quinta-feira, o Brasil registrou a menor média de mortes por Covid-19 de 2021. Nos últimos 14 dias, a média diária está em 489 mortes. Além de ser o menor deste ano, o índice é também o menor registrado desde 22 de novembro do ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. O governo federal arrecadou 37 milhões de reais com um leilão de cinco blocos de petróleo na Bacia de Santos. Foi a 17ª rodada de licitações realizada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Shell ficou sozinha com quatro dos cinco blocos arrematados e formou consórcio com a Ecopetrol para concluir a compra do quinto, todos na Bacia de Santos. O leilão teve uma arrecadação de 37 milhões de reais com investimentos previstos de 136 milhões de reais. As duas empresas que ganharam o direito de exploração de petróleo e gás terão de compensar financeiramente o Estado de São Paulo pelo consumo dos recursos naturais. E ainda vão precisar realizar, na primeira fase do contrato, estudos sísmicos e estruturais para perfuração de poços. Nós podemos afirmar que a rodada foi considerada um sucesso. Cada bloco arrematado em uma nova fronteira exploratória é uma grande vitória, pois além dos investimentos que vão ser realizados, representa a abertura de novas possibilidades para futuras licitações. As outras três bacias com áreas licitadas em Pelotas, Potiguar e Campos não receberam propostas no primeiro leilão do setor durante a pandemia. Os blocos não arrematados ficam na lista de oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Esta rodada teve foco em novas fronteiras exploratórias, ou seja, áreas com muito risco exploratório para as empresas, risco de perfurarem e não encontrarem acumulações de petróleo, cuja produção seja viável. Por tudo isso, nem poderia haver expectativa de que todos os blocos fossem arrematados. Desde 2019, esse é o sexto leilão. E desde então, nós já arrecadamos cerca de 85 bilhões em bônus de assinatura em todos esses leilões. O dia das crianças está chegando e na hora de comprar os brinquedos, é preciso prestar atenção se eles têm o selo do Inmetro. Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da Patrícia quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. No dia das crianças, não será diferente. Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. Nunca comprei uma idade a mais do que o brinquedo recomenda. Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso. Às vezes a criança tem um ano e quer levar brinquedos com peças pequenas. A gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, a criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança. Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que garante a segurança daquele produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança. Ou partes cortantes. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas. A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar a boca, porque ela não vai se contaminar. Porque a tinta é atóxica, o plástico não tem nem contaminante, nenhum metal pesado. O ruído emitido pelo brinquedo também precisa estar dentro dos limites da legislação. Tudo para garantir um dia das crianças, só de diversão para pais e filhos. E o dia das crianças deve movimentar as vendas. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é uma importante data que movimenta todo o comércio brasileiro. E é o dia das crianças. E nós trouxemos aqui, para você, telespectador, com o apoio da nossa produção, alguns números que são realmente importantes e impactantes, e que demonstram realmente a importância e significância dessa data. Nós podemos ver aqui que a expectativa do setor varejista para esse ano é que fature em torno de 7,4 bilhões de reais. Veja, quase um bilhão e meio de dólares apenas em um dia, apenas um dia da criança, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior, quando chegamos a alguma coisa em torno de 6,5 bilhões de reais. O que representou uma queda em relação ao ano anterior, 2019, em função da pandemia. Queda essa que estima-se em torno de 11,3%. Quando falamos em dia da criança, não podemos deixar de falar de um importante setor da economia também, que é o setor de brinquedos, que sofreu muito, como nós sabemos, com a abertura da economia. 20 anos atrás, 30 anos atrás, lá em 1990, quando o governo Collor promoveu essa grande abertura, e aí, então, o setor passou por uma grande transformação. O número de empresas se reduziu bastante, drasticamente, de mais de 800 empresas para em torno de 400 empresas hoje, embora continue a manter um grande número de funcionários, estimados em torno de 12 a 13 mil funcionários. Esse setor chegou a movimentar 1,5 bilhão de dólares, 6,8 bilhões em 2018, mais de 7 bilhões em 2019, e ano passado, em função da pandemia, teve uma grande queda para cerca de 4 bilhões. No entanto, o setor está otimista que esse ano, com o aumento da circulação das pessoas no shopping, o desejo de compensar o ano passado, onde os pais não puderam sair com seus filhos para fazer a compra do presente, do dia da criança, esse ano, então, espera-se recuperar os prejuízos do ano passado. E olha, mais um serviço do governo federal foi digitalizado. Com a plataforma de governança territorial, produtores rurais e assentados vão poder acessar serviços do INCRA. Diversos serviços para produtores rurais e assentados já podem ser acessados em um único lugar na internet. Com a plataforma de governança territorial, o cidadão vai poder, por exemplo, solicitar a emissão de títulos da reforma agrária ou de regularização fundiária sem precisar ir a uma unidade do INCRA. O acesso aos serviços será por meio da conta gov.br. A pessoa entra na plataforma, a plataforma identifica a partir do seu CPF se você é assentado, se você é pulseiro, se você tem processo e já customiza uma primeira tela oferecendo um cardápio inicial de produtos que tem a ver com o seu perfil. Na plataforma, será possível também consultar e atualizar dados, emitir documentos e fazer o acompanhamento de requerimentos. O sistema vai conferir os dados automaticamente e verificar se o interessado está apto a receber o título, se existe alguma pendência ou se a área está apta para titulação, diminuindo o tempo de resposta de quem precisa recorrer ao INCRA. Essa primeira plataforma de governança que vai dar o principal, que é o quê? É o título, para que os produtores possam acessar crédito, ter mais políticas e também o diagnóstico que nós vamos poder fazer com as informações que nós vamos receber. A safra de grãos 2021-2022 deverá crescer 14,2% em relação à anterior e alcançar um novo recorde com mais de 288 milhões de toneladas. A informação foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O destaque é a soja. A estimativa é colher mais de 140 milhões de toneladas, mantendo o Brasil como o maior produtor do mundo. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.